Chegou o grande momento meus amigos, que vocês vão compartilhar comigo Olha aí pessoal, limite de municípios entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul Olha aí que legal, riozão aí, rio Caí Aí tem essa ponte aqui, no qual nós vamos atravessar agora aqui Que deve ser bom de pescar A Pop já acendeu a reserva ali Quando ela inclina mais, ela acende, agora ela apagou Mas ela já vai entrar na reserva Tá uma chuva com sol Tem ainda mais uns 10km pra chegar na igreja Rapaz, é longe, hein, meu Já andei bastante estrada de chão, mas não tanto tempo assim Confesso que... Dá um frio na barriga Aqui já tá bem molhado Descalço, a véia, vai molhar tudo Já viemos até aqui, não é agora que a gente vai desistir Não vai ser a chuva que vai nos fazer desistir do passeio Fora, né, pessoal, que... Todos os tipos de passeio que a gente faz Seja no asfalto, seja na terra, seja na areia Na chuva, no sol, na noite Tudo agrega experiência A gente aprende sempre um pouquinho mais E também vai descobrindo também o que é essencial Pra fazer uma viagem tranquila Sem medo de ser feliz Muita gente deixa de sair de moto E fazer um passeio top por medo Simplesmente por medo Obviamente, essa situação deixa a gente com frio na barriga Mas... A gente tem que ir Bater de frente aí com os seus medos E... Desenrolar O cara ficou chegando Sem nem parar Tocou direto Isso que eu tô com o farol aqui, né Aqui a brita tá bem fofa Aqui tá difícil de pilotar Tá mais escorregadio agora Do que quando tava seco E aqui é um britão fofo Mais difícil de pilotar aqui Mas é só um trecho Chegando num vilarejo aqui Que tem Uma igreja e um cemitério Vou parar aqui na frente Pra Mostrar pra vocês Olha só que interessante Essa igreja 1925 Cheguei na frente dessa igreja Toda de pedra Olha só que bonita Vou tirar uma foto aqui 1925 Caramba meu, tá dando uns trovão Uma astro voada aí Violenta, hein Não sei se não vai piorar a situação da chuva Deixa eu mostrar pra vocês aqui Onde é que é que nós estamos Deixa eu recentralizar Falta 9,6 E pelo que eu tô vendo Nós vamos fazer uma volta assim E voltar pra lá Só que por trás do morro Eu vou dar uma tocada agora Porque Já é 20 para as 4 E eu nem cheguei ainda no meu destino Provavelmente a gente vai voltar pra casa À noite Então vamos seguir o baile aqui Essa região aqui é muito legal A moto já tá na reserva Vou deixar pra abastecer ela Quando eu parar lá na igreja azul A igreja de madeira Que eu quero conhecer Mas conheci umas quantas Num caminho, cara Que me surpreendeu Essa daqui foi uma Muito bonita Bem diferenciada Desceu o morro agora aqui Cara Viemos dessa estradinha ali Difícil Olha aí o asfalto quente Olha a chuva molhando Olha essa igrejinha Igreja de Santo Isidoro Que bonita Vamos ali tirar uma foto Perece uma foto também Muito bonitinha Toda de madeira Olha que legal, cara Que lugar legal Isolado de tudo De todos Vamos fazer uma fotinha aqui E seguir uma viagem Olha só que legal, cara Toda de madeira Bem novinha Bem bonitinha Cara, finalmente Cheguei aqui Olha o meu estado Aqui a capela Nossa Senhora de Lourdes Cara, pensa no lugar Que é remonto É longe de tudo Desculpa se a câmera Tá molhada, pessoal Aquela é toda feita de madeira Aí tem essa torre aqui Vamos ver o que é isso aqui Aqui dentro Ah, olha só, galera Tem o sino da igreja Lá em cima Deixa eu tentar Lá vai pra ver o sino Se não vou bater, né Se não vai chamar o povo pra missa Mas o mais interessante que aqui, cara Ela é feita de madeira, cara Muito legal Cara, que sufoco, meu Peguei chuva pra caramba Tá chovendo ainda Tô todo molhado Embarrado Tá dando bastante raio Olha só Tá perigoso Não tá muito fácil não, hein Olha o sujeiro aí da moto Mas Cheguei até aqui Lá, ó Em cima daquele telhado Lá tem um arco-íris Tá chovendo E tá com sol Ao mesmo tempo Olha aqui Paisagem Sensacional Bora rodar Tamo quase chegando Na ponte do Raposo Consegui cumprir A missão Chegar aqui na Capela Nossa Senhora de Lourdes Lugar bem massa Bem diferente Só não tem os dados dela Aqui pra saber Quando é que foi construída Essa capela Mas Ela deve ser bem antiga Assim Vamos seguir então O nosso passeio Agora Vou Seguir gravando aqui Que eu quero que Vocês vejam Essa igreja Do outro ângulo Do outro ângulo Vamos ver aqui Olha tem um ponte de bola Pra trás Olha aí Que bonito Muito diferente Muito legal E ali tá nosso arco-íris Tá baixinho Tô aqui a ver arco-íris Assim Baixinho Não sei se na câmera Dá pra ver Viu Em cima daquelas plantações Atrás Daquela araucária Tchau 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 Tchau